Olá, minhas rainhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um Coisas que Ninguém Te Conta. Eu espero que vocês gostem dessa sugestão de hoje. Gente, eu reuni o melhor conteúdo digital pra vocês, de penteados, e o link vai estar abaixo desse vídeo pra você que quiser iniciar no mercado de trabalho ou se reciclar no mercado de trabalho também. E as minhas redes sociais vão estar aqui na telinha pra você que quiser receber mais dicas também exclusivas é que eu posto lá no meu Instagram. Bom, gente, agora então eu vou falar pra vocês aquilo que ninguém te conta, que é quanto cobrar por um penteado ou então como atrair clientes, tá? Eu vou dar, na verdade, algumas dicas, algumas coisas que por experiência que eu quero compartilhar com vocês. Bom, em relação a quanto cobrar num penteado, gente, você precisa sempre fazer uma análise de mercado. Primeiramente, qual é os valores que giram na sua cidade, ou então no seu bairro, ou então na sua região, tá? Se você vai fazer um atendimento a domicílio, se você vai fazer em casa, se você vai ter aluguel de salão, aluguel de despesas de funcionários, se você tem investimentos em cursos, se você tem investimentos em produtos também de um alto custo, tá? Então você tem que fazer mais ou menos uma análise dessas coisas mais básicas pra você chegar a um valor que você precisa cobrar, tá bom? E tudo depende também do público que você vai atender. Às vezes você trabalha com uma clientela de um poder aquisitivo maior, ou então a região onde você tem o seu espaço, onde você vai atender, é uma região de um público de poder aquisitivo maior, que normalmente os preços também são um pouco mais elevados, tá? Mas o que posso falar pra vocês é, não fujam do preço de mercado, tá bom? Existe um parâmetro ali, por exemplo, ah, tem, na minha cidade cobram-se 100, 500 reais pra fazer um penteado, aí eu vou lá e coloco 100 reais pra fazer um penteado. Um exemplo, gente, por mais que você esteja começando, não fuja tanto do preço, é como se fosse um teto, né? Máximo e mínimo pra ser cobrado. Então, porque isso acaba fazendo uma desvalorização do preço de mercado mesmo, tá? Como sugestão pra vocês, eu acho que o penteado, ele tem que ser a partir de 90, 100 reais, tá? Ah, Priscila, mas é muito em conta. Sim, é um preço bem em conta, mas eu falo pra vocês, em relação às vezes a pessoas ou a estilos de penteados que são muito, muito simples pra você que realmente está muito, muito iniciando na área, tá bom? Você pode variar desse preço, gente, até realmente 500 reais, tá? Depende muito de cidade, de região, de todos esses fatores que eu falei anteriormente pra vocês, tá bom? Pra você poder ver qual é o preço que você vai chegar e colocar, né, pra cobrar das suas clientes, tá bom? E aí a gente entra numa coisa que é muito importante, como é atrair essas clientes, tá? Bom, existem algumas coisas que eu acho que você tem que pensar, por exemplo, rede social hoje, gente, é um negócio do século, né? Então, se a rede social, ela é tão forte, tão evidente, mantenha uma regularidade com as suas publicações. Ah, Priscila, mas eu não dou curso, eu não tenho modelo, eu não tenho ninguém fazer. Seja criativa, gente, faça o que ninguém faz, usa a sua criatividade e o que no momento você tem de ferramentas, seja poucas, né? Às vezes eu só tenho uma parede branca e uma cabeça de boneca, por exemplo, ou eu só tenho uma parede branca e eu tenho a minha irmã, minha vizinha, então pega ela, pega a sua boneca, faça um penteado na sua cliente, na sua boneca, na sua modelo, na sua irmã e pega uma parede branca, pega um céu bonito e faça o que? Faça um trabalho legal porque a sua rede social hoje, ela é uma porta de entrada para os clientes, né? Então, a cliente ela consulta essas redes sociais hoje, né? Para poder conhecer mais o seu trabalho. Então, obviamente que o que eu falo assim, que eu acho que ainda é uma das coisas assim que mais faz você ter clientes, é você ser humilde e você também é o boca a boca, né? Só que enquanto isso é um trabalho de formiguinha que você vai construindo, você pode usar esses recursos para te ajudar, né? Porque mesmo que o boca a boca seja bacana, as pessoas estejam comentando, às vezes está faltando elas verem o seu trabalho e elas saberem o que você faz. Por exemplo, às vezes você faz escova, uma escova modelada como ninguém e as pessoas não sabem porque você não posta, entendeu? Então, assim, não coloque obstáculos no seu caminho, tá? Coloque soluções, planejamento e soluções, tá bom? Eu não tô falando aqui para vocês que vocês têm que ter um super caixa para poder fazer essas coisas de atrair clientes, mas de forma simples você também consegue. Agora, pensando que você pode já fazer um investimento um pouco maior, existem empresas também que são especializadas que podem te dar consultoria de marketing pra sua empresa, pra sua cidade e tem também as publicações que você pode impulsionar, né? Pra você promover aquela foto ou a sua página. Só não façam, gente, compras de seguidores falsos, né? Porque simplesmente acontece também. Daí você não tá atraindo clientes. Então, assim, tentem pensar, por exemplo, se você for impulsionar uma foto e você tá ali na, sei lá, você mora em, deixa eu pensar, uma cidade em Santa Catarina, um exemplo. E aí você quer atingir aquele público ali da sua região de Santa Catarina, faça um impulsionamento pra aquela região. Não adianta você fazer um impulsionamento lá pros Estados Unidos, porque aquelas pessoas não vão vir fazer penteado com você, né? Se esse é o seu objetivo também, tá? Então, isso é algumas formas de você atrair as suas clientes pro seu trabalho. Eu acho que hoje, assim, o portfólio, uma boa montagem do seu Instagram ou do seu Facebook é fundamental e ter essa frequência. Porque se você não posta todo dia alguma coisa, não vai ter uma movimentação, não vai ter uma interação das pessoas com a sua página, tá bom? E ali coloque tudo que você faz. Se você faz mecha, escova, mas coloque de uma forma diferente, tá? Às vezes você quer falar sobre um tratamento de alisamento que você tem, faça o que ninguém faz, fale da forma com que ninguém fala, faça algo diferente. É isso que atrai novos olhares pra vocês. E não tenham preguiça de fazer uma boa elaboração, uma boa montagem, uma boa estrutura naquilo que você vai fotografar, filmar ou falar. Isso também é bem importante. No geral, gente, essa é uma das dicas que eu acho que é mais importante e vinculado com a internet. Existem outras formas também, né, de você atrair cliente, mas eu quis abordar mais essa parte de internet, de Instagram que tá tão em alta. Mas eu acho que se você quiser realmente atrair uma boa clientela, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde, uma pessoa que olha pra sua cliente independente do bolso que ela tenha, sabe? Se ela tem um bolso muito farto ou nem tão farto. Trate ela da mesma forma, trate ela como você gostaria de ser tratado. E eu acho que isso faz você atrair muitas outras clientes também, tá bom? Espero que tenham gostado dessa sugestão, desse vídeo e fiquem com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super imenso beijo e até lá. Tchau!